Oi, o blog de Escalada hoje vai fazer a avaliação do prato e do copo dobrável da marca Guepardo. Esse prato e copo dobrável da marca Guepardo são muito indicados para você que necessita fazer um camping, fazer um treco, até mesmo uma expedição em que você necessita o mínimo de peso e o máximo de espaço dentro da sua mochila, pois eles são dobráveis e extremamente leves. Chegamos ao final da avaliação do copo e prato de plástico da marca Guepardo. Ambos os produtos saíram muito bem durante a avaliação, ocupam pouco espaço para mochila, são bastante leves. Para você ver a avaliação completa dos dois produtos, leia o post no blog de Escalada, blogadeescalada.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto